E aí buzineiro, aqui é o Sprinter que veio lá de Limeira, cara, foi muito agradável isso aí, a pessoa que prestigiaram o seu serviço, passar aqui na sua buzina, instalar uma dupla dessa no seu carro, com aquele motorzinho black, e escutar esse som maravilhoso. Toca aí buzineiro! Olha os limeirenses aqui, show de bola, hein? Valeu, galera! Valeu!